Mas essa pessoa é uma verdade, não sei o que Essa pessoa é uma dor, você me bloqueava Será que sou da negra de você jogar? Joga-se, é que eu ainda sou A pregação que eu tenho falado Eu acho que tu soube, eu não me soube Eu não soube, eu sou o seu namorado Será que eu ainda sou A pregação que eu tenho falado Eu acho que tu soube, eu não me soube Eu não me 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 soube, eu não me soube Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E toda vez eu vou pra deixar Eu vou deixar Mas se às vezes a vontade dá De não dar pra longe Eu chego a fé E toda vez eu vou pra deixar Eu vou deixar Mas se às vezes a vontade dá De não dar pra longe Eu chego o mais perto Pra ser o que eu fiz Será que a vontade é assim E o medo é de te perder Às vezes os argumentos começam Cante o avanço E aí, que desce que me virou? Do jeito, do jeito, vai achar Mais uma É gente que não quer amor São forças do calor Que faz embaixo do coletor Chega em uma ventura Passando por uma noite lua Que faça no meu céu o sol E olha o que me aconteceu Achei alguém que me faleceu A gente se deu e você Porque ele é um dos dois Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Senhor Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Senhor Ela não me ama Mas eu gosto assim O mais gostoso do Brasil A gente não quer amor São forças do calor Que faz embaixo do lençol Que ele ainda tem lua Passando a noite lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu Porque Eu não me ama Eu não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Senhor Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem eu não amar Sem eu não amar O que seu coração vem a dizer? Olha a minha cara que inocente nada E é uma coisa que inocente nada Que é igual a você Que não se não se não me entende Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Amém. 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 Essa é para manga. Mídia pra vocês! O primeiro beijo O meu rei Sempre reclamando O seu jeito de O seu O seu jeito O seu O seu Você não pode saber E eu sei nada Se você E se você Jora, jora, jora E eu não vou aceitar 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 Aqui é uma pernaeta Sem tirar de verdade E a sua Nessas vidas O dia Se um dia Eu me encontrei Tuas humanas Nesses problemas E ainda desgraças As frustrações Se um dia Eu já vivi Tuas humanas Nesses problemas Eu já vi Eu só Eu já vi Não vou aceitar E eu não vou aceitar Eu acho que Eu já vi A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?